E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile, manos E esse vídeo aqui é como você já leu aí no título, mano Hoje vamos ver duas coisas, tá? A primeira é como fazer um gaioleiro passar mal Na verdade, esse cara é um desses retardados Eu não sei se você já pegou um desses caras Que começa o jogo, o cara começa a tocar a bola E quer 100% de posse de bola Não quer nem que você toque na bola O cara não quer nem fazer gol Eu não sei se você já pegou um desse tipo no online E eu vou enfrentar um desses caras nesse vídeo Você vai conferir o que aconteceu E também o PEC Open em busca do Nedved, cara Será que vamos conseguir essa fera, mano? Dá uma olhada nesse vídeo Mas antes da gente começar, eu quero dar um recadinho pra vocês Seja só Pontual Games, a sua loja de gift cards Aqui você encontra gift cards de várias plataformas Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo e até cartões da Netflix Loja Pontual Games, compre gift card com toda a comunidade direto da sua residência Loja Pontual Games, link na descrição Sem mais enrolações agora Bora pro nosso vídeo Boa tarde, meus amigos Bem-vindos a mais uma transmissão Temos um belo dia de sol aqui no estádio Uma tarde perfeita JL, tu é gay? Eu não Tu que deixa? Como é que eu sou gay? Espero que eu vença essa, mano E a gente já vai ficar bem próximo de zerar Meu filho, vai ficar tocando pra sempre aí atrás, meu filho? Quero ver quando é que ele vai vir pro ataque Eu quero só ver quando é que ele vai vir pro ataque Ah, acabei de pegar aqueles retardados que fica só com a bola tocando ali atrás Já entendi já Vai ficar com 100% de poste de bola Já vi esses retardados já por aí Tem uns retardados como esse Vamos pressionar ele aqui pra ver se ele Se ele é bom mesmo de ficar rodando com a bola aqui Vamos ver se ele é bom mesmo pra ficar rodando com a bola aqui Vamos pressionar ele Vamos pressionar ele Pra ver se ele é bom mesmo pra ficar rodando com a bola aqui Vamos ver Vamos pressionar ele Ele agoniado Ele agoniado Ela agoniada Ela agoniada aqui Fica frescando aí Que tu vai tomar Filho da mãe Ele tá pensando Que eu não sei pressionar não Ele tá pensando Que eu não sei pressionar Vai de novo boy Vai de novo Parar de ficar bagunçando Aí não tem graça O time não perdeu a chance Abriu o placar O sábio gaiola Ah nojento Oxe Não sabe nem o que é isso Ele tem um centroavante só E vem gaiolar Contra a minha Rapaz Mas não é o cão né Tu gosta disso? Tu gosta? Tu gosta disso? Tu gosta disso? Tu gosta de gaiola? Tu gosta de gaiola? Tu gosta de gaiola? Toma mais um no meio do queixo Toma mais um no meio do Brioca aí Joga direito Joga feito o homem Pra ganhar o jogo Se eu perder Pra ele jogando Eu nem ligo Mas ele é fraco Ele não tem recurso Ele não tem recurso Ele não tem recurso Os times continuam os mesmos Nenhuma mudança no intervalo Oi Olé 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 Olha o Messi Olha o Messi Apeludo Caralho Conseguiu tirar Agora Foi bem demais É Realmente ele não tem recurso Por isso que ele está jogando Desse jeito Ele não tem recurso Por isso que ele está jogando Daquele jeito O importante é que ele não fizer gol Ele vai ganhar o jogo Se ele não fizer gol Ele vai ganhar o jogo Oxi Cadê teu gaiolation Tu não gosta de gaiolar Vamos ver quem tem mais posse de bola Então No final da partida Bora E aqui é com o objetivo Aqui é com o objetivo Aqui é com o objetivo E agora vai tomar um no meio do queixo De novo Vai Beck Lá no ângulo Para ele aprender Ah, lendo do cão Desgraçado Pegou Vai Toca a bola para o goleiro Toca a bola Chave Messi Messi Caramba Bom Que trauma Caramba Aí Tomou no brioco Agora Minha posse de bola Maior Massacration Tem que jogar Tem que jogar Tem que jogar feito homem Tem que jogar feito homem Porque se eu pegar a bola O bicho vai pegar Para o lado dele O cara fica Não tinha nem feito gol Mano Ele não tinha nem feito gol Tava gaiolando Sem nem ter feito gol Tava 0x0 O cara gaiolando Mas não é o cão, né Não é o cão Eu não digo nada Se ele tivesse feito um gol Eu ia ficar com raiva E ia Mas ele tava ganhando E 0x0 Peraí Vamos fazer um pack Atrás do Nedved Aqui, né Ganhou as moedinhas Vamos atrás do Nedved Aqui Vamos tentar pegar o Nedved Já que vocês estão aqui ainda Vou enterter vocês Tentando pegar o Nedved Agora Vem, Nedved Será que ele vai vir? Não Bora Ai, não Essa não Vamos lá Para cá Não Vai ser ruim de fazer o bug Porque tem duas Duas boxes na frente Arthur Vem um Black Beleza Vocês viram que piscou ali Não foi? Vocês viram que piscou Que era para vir a Iconica Essa piscada é safadeza Era para vir a Iconica Veio nada Bora Boa Nedved, por favor Já tem o Del Piero Nedved Nedved Por favor Nedved Nedved Eu já tenho o Del Piero Eu vou gastar Vou ficar só com 10 mil moedas Para os Iconic Do Oliver Vamos lá Tem mil moedas Para a gente gastar agora Se não vir o Nedved Aqui Aí não dá Aí a gente para Tem mais um Black Para mim não vale a pena Não Não vou girar Atrás do Poscou Também não Para mim não vale a pena Bem fraquinha Boa Agora é o Nedved Agora é o Nedved Pessoal Que demais Acertou Caramba Se pegar um jogador bom assim Que nem eu peguei o Nedved Agora Como eu peguei o Nedved Vocês bloqueiam ele É muito importante vocês bloqueiam eles Vamos treinar o bichão Vamos treinar a fera Vamos lá 1.700 moedas Nedved E Del Piero Tiramos os dois Tiramos os dois 1.700 moedas Caramba Pensei que ia subir para o máximo Beleza Vamos trazer ele para o time Agora É um bom reserva Para o Ronaldinho Olha lá Muito bom mesmo Muito bom mesmo Passe alto e rasteiro bom Isso porque ele nem está Isso porque ele nem está Com o uniforme da Juventus Coloca ele no uniforme da Juventus Ele vai ficar aqui muito bom mesmo Bem apeludo E bom galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Mas antes da gente encerrar o nosso vídeo Quero agradecer a galera que doou na última live E ajudou demais Mandar aquele salve Um forte abraço aí para o Rafael Duarte Para o Arthur Para o João Henrique André Luiz PTN Pedro Sete Ronildo Silva Armando Palmeirense Um salve também para o El Vitoron Igor Play LM10 Jonah Gameplay Tamo junto também Francisca Prudêncio Salve César Felipe Salve também para o JC Informática Mano Enzo Gabriel Salve para o Felipe Santos Superboy FF Tamo junto Ronald Campos Natan Vinícius Rian Sensacional Mike Freire Bruno Martins Salve para o Vander Moreira Salve para o Gene Silva Black Free Fire E Luiz Sérgio Muito obrigado a todos vocês Mantém sempre aqui o canal de pé Ajudando muito nas lives Então mano É isso Eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Que está aparecendo logo aqui em cima E ali do outro lado Vídeos anteriores Bom mano No canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima hein Valeu demais